Este ano, a maior economia do mundo sofreu a sua maior contração desde a Grande Depressão. A pandemia do coronavírus congelou praticamente toda a atividade económica, reduziu a procura, o consumo e o crescimento económico e afetou de forma decisiva a eleição presidencial dos Estados Unidos. Uma crise na saúde pública sem precedentes que desencadeou a maior desaceleração económica alguma vez registada. E estas duas questões estão entre as principais preocupações dos eleitores. De acordo com os dados do Centro de Pesquisa norte-americano Pew, 79% dos eleitores vêem a economia como a principal preocupação na eleição presidencial. Em segundo lugar está a saúde, que preocupa 68% dos eleitores. Em setembro, poucas semanas antes do início da ida às urnas, 12 milhões e meio de americanos estavam desempregados. A escolha é simples. É uma escolha entre um pesadelo socialista e o sonho americano. Sob a minha liderança, teremos uma vacina segura e eficaz antes do final do ano. Vamos derrotar rapidamente o vírus da China, acabar com a pandemia, restabelecer o comércio com os nossos principais parceiros e alcançar um nível de crescimento económico sem precedentes. 91 das 500 maiores empresas do mundo, da lista da revista Fortune, não pagam presentemente impostos. Quantos de vocês pagam zero de impostos? E até mesmo os rendimentos dos milionários têm uma taxa de imposto mais baixa do que aquela que vocês pagam se trabalharem como canalizadores. Segundo uma sondagem da NPR e Harvard, 46% dos americanos enfrentam graves problemas financeiros, quase 33% declarou ter esgotado as suas poupanças e 20% disseram ter dificuldade em pagar a renda. Cooperação económica global só será possível quando a pandemia acabar. Com as eleições presidenciais à porta no meio de uma crise global sem precedentes, é caso para dizer que, de facto, quando a América espirra, o mundo constipa-se.